Música É uma delegação plural no ramo químico. Então nós temos os representantes do sindicato, as pessoas que colhiam os recursos de fundos econômicos para ajudar o Brasil das igrejas católicas. Temos um padre na delegação que também é químico. Temos a Beatriz Sazeman que é da Rede Baso, que são os trabalhadores de base da indústria química que organizam a solidariedade. Música Ele disse que se sensibilizou, viu, de perto o drama que esses trabalhadores passaram. Eu acompanhei esse caso de perto por informações do meu companheiro Fritz, que também trabalhava na Basf e sabia dos números e do envolvimento da Shell e da Basf nesse caso. Agora ver isso em filme e ver testemunhas que presenciaram tudo isso, que também foram contaminadas, é uma coisa que toca. Que você, sei lá, fica emocionado e você sente como é grave essa situação justamente em função disso. E quando você trata de descontaminar, quando você trata de resolver uma questão que pode afetar até os netos, os filhos e os netos, os atingidos, todo esforço é pouco. Por isso me emocionei, me tocou o filme e agradeço essa oportunidade. Música Um curso internacional que é dado em inglês aqui, foi um desafio imenso para nós, porque desses países, Alemanha, a escola pública é muito boa, as pessoas falam inglês. Nós tomamos conhecimento lá na Alemanha, que a Unicamp, como universidade, tem um contato estreito e bom com sindicatos, com o movimento sindical. Isso é uma coisa relativamente rara, então para nós foi uma oportunidade de poder entender melhor como isso funciona. Eu vi que você se assustou na hora que a gente falou que somos 20 mil sindicatos, estamos pulverizando centrais. É muito diferente do que vocês vivem na Alemanha? Sim, isso é muito diferente. Eu acho também, de verdade, é muito dividido o movimento sindical e a concorrência e as coisas que acabamos de aprender das razões por isso. É muito preocupante. Melhor a coesão, a união. Sim, sim, a união de uma base de perspectiva política e de luta. Música Uma coisa que me surpreendeu e que gostei muito foi essa lógica da mão dupla. Quer dizer, tem o professor intelectual que contribui, mas ao mesmo tempo o operário, o militante que contribui. Não é assim que um ensina e o outro aprende, mas os dois aprendem com esse contato. Isso é uma coisa muito boa de relacionamento de vários mundos e enriquecer mutuamente. É impressionante que tem um departamento na universidade que estuda os sindicatos, os sindicatos ajudam a formar, a formação dos militantes do sindicalismo. Isso não existe na Alemanha. Você como enfermeira deve ter se sensibilizado muito com a história desses ex-trabalhadores da Shell Basf que ficaram doentes e assim foram enganados. O que muito me assustou é observar que nesses grupos de empresas reais, Shell e Basf, há pessoas trabalhando expostas a agentes cancerígenos. E como eu trabalho nessa área de cuidado a pessoas muito doentes, muitos dos quais em fase terminal, e sei de perto o que é morrer de câncer, isso me chocou muito. Esta história é muito importante, esta história foi um sucesso enorme, porque não é normal que trabalhadores contaminados porque eles fazem uma associação, uma iniciativa de defender a saúde deles e os direitos deles. Isso foi muito importante. E o resultado desta luta é uma coisa enorme. Eu nunca sabia antes que eles vão obter este resultado. Eles têm que mandar dinheiro coletivo, indenização coletiva, indenização individual, ajudar nos gastos da medicina, da saúde. Estes dois pontos são uma conquista. Eu tenho que tirar meu chapéu deste resultado dos trabalhadores e com a ajuda do sindicato. Isso aí para mim, quando você escuta de pessoas que não eram do nosso país, que talvez eles saibam mais do que a gente está acontecendo aqui, para mim é muito gratificante e vai me dar mais força, mais orgulho do trabalho que eu exerci junto com meus companheiros, que não foi uma coisa sozinha. E a gente estava aqui, estávamos e estamos ainda, para defender a vida e o meio ambiente por inteiro. Volta com bastante bagagem, bastante coisa diferente. Sim, muitos livros, muitas lembranças, muita informação mesmo para trazer para a Alemanha também, falar com a gente, destruir o filme. Isso é um compromisso nosso também, que fazemos subtítulos em alemão e destruímos aos companheiros e companheiros na Alemanha a experiência e a luta que vocês fizeram. Eu vou levar muitas experiências, muitas ideias novas, muitas impressões, vou levar isso ao meu país, vai levar algum tempo até digerir tudo isso, até ter trabalhado isso na minha cabeça. Mas o que eu vi hoje, o que eu senti hoje, essa coragem, ao mesmo tempo as pessoas que foram, digamos, traídas e perderam parte da sua vida, luta, resistência, tudo isso marcará a minha vida e eu o contarei adiante aos meus colegas e amigos na Alemanha. Acho importante para todos os trabalhadores que participaram, porque a gente trouxe dirigentes que são de fábricas de fertilizantes, dirigentes que são de fábricas de pesticidas e também tivemos contato com eles na federação, os outros sindicatos também do Estado de São Paulo que estiveram junto. Acho que a gente agrega aqui uma formação social, sindical e cultural dos trabalhadores do mundo. É muito importante para nós, principalmente para as empresas que têm capital alemão, porque você consegue fazer uma pressão muito rápido nas matrizes e ajudar, porque às vezes uma empresa que está instalada na Alemanha tem uma condição de trabalho e de benefício muito maior que no Brasil. E por que não no Brasil, se é o mesmo capital, a mesma política? Então, eles nos ajudam e vice-versa. E a gente, combatendo a precarização no Brasil, a gente também ajuda eles, porque equilibra o preço da força de trabalho. Esses 25 anos, né? É importante fortalecer esse laço do Brasil com a Alemanha? Sim, para mim é muito importante. Por mais que eu não seja química e sim uma pessoa ligada à igreja e por isso participar desse intercâmbio entre Brasil e Alemanha, que hoje tem 25 anos, eu sempre acompanhei de perto os trabalhos do intercâmbio e também dos químicos. E nessa viagem, por um lado, eu curti os detalhes técnicos, por mais que não seja da área química, mas o que mais me marcou em todos os encontros é o lado humano. Sou uma pessoa ligada à igreja católica, então muito me emocionou ver a luta dos trabalhadores, ver também a sua resistência, conhecer esse lugar onde eles tanto sofreram e tanto lutaram. Isso aí me impressionou muito. Legenda Adriana Zanotto